Como você vê esse ataque à cultura no Brasil? Eu acho que é basicamente um ódio. Eles odeiam a cultura porque eles não entendem. Eles sabem que aquilo é muito superior a eles. Eles não conseguem entender aquilo. Então, odeiam, querem destruir aquilo, mas não vão conseguir. A gente tem visto uma boa demonstração dos artistas, ou seja, a reação dos artistas justamente na pandemia. Na hora da quarentena, os artistas têm um papel espetacular. Vejo esses humoristas geniais, o Fábio Porchat, o Marcelo Adnet, a turma do Porta dos Fundos. Esses caras estão prestando um serviço de saúde pública, saúde mental pública, porque eu acho que o riso é o maior inimigo do ódio, o riso é o maior inimigo da violência. Porque o ridículo, ninguém resiste ao ridículo. E quando esses caras, esses comediantes, eles levam ao ridículo as pessoas, o Bolsonaro, ministros do governo, autoridades, ou seja, aquilo ali, é um tombo. Isso ninguém, a cara prefere mil vezes ser xingado, porque aí ele xinga de volta, é o hábito dele, do que ser ridicularizado.